Fala ai galera que eu sou assim, vou ter que trazer mais um link para vocês, para o vídeo de hoje, não vai ser bem do play, vai ser bem do tutorial, funcionando com o que configura o notebook, mas pronto, ele foi aí, para roubar os jogos, como vocês verem nos meus vídeos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é só que vocês vão aqui na internet, vocês vão entrar no site da Dell, dentro do site da Dell, vocês vão tomar a página toda para baixo, dentro do suporte, para a luz da luz, você vai encarcar em traves da luz, E aí, pessoal, abre essa página aqui, gente, vocês podem vir, suporte para pequenas empresas, vocês vão para a próxima página aqui, aqui já está o modelo do momento mútuo, mas eu vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer, deixa eu ver aqui, alterar o momento, aqui, o que vocês vão fazer, aqui é para você colocar um número de identificação do seu notebook, esse número você encontra debaixo do seu notebook, perto da bateria, eu vou estar colocando uma foto agora para vocês, essa parte branca, lá abaixo da bateria, aí, você vai pegar um número, que vai escrito aí, vocês vão vir, colocar ele, digitar ele, nessa partezinha, aí, caso, o seu, o seu, o único notebook, o único produto padrão que vocês estiverem usando aqui, vocês podem marcar a opção aqui, salvar como padrão, feito isso, vocês mandam enviar, só um segundo, pronto, aí, vamos voltar aqui nessa página, vamos mostrar o modelo do meu notebook, que é o INSPORM 15R, Special Edition, 7520, deixa eu tirar isso daqui, e, aqui, o que vocês vão, vocês vão deixar, essa opção, essa opção já marcada, resultados do driver filtrados, aqui embaixo, vai ter o seu sistema operacional, no caso, o meu, que eu estou usando, o Windows 61, Windows 7, 64 bits, mesmo, ou se eu estiver usando o Windows 8, o Windows 8, categoria, aí, aqui, tem a categoria, aplicativos, audits, chipset, que você procura, o driver específico que você quer, no caso, se eu quiser só o driver de vídeo, você deixa só o vídeo, se eu quiser só o serial sata, você deixa só o serial sata, mas, no caso, que eu vou deixar tudo, a data de versão, se você pode deixar tudo, também, é importante que vocês podem deixar tudo, aí, aqui, tem a lista de drivers, aplicativos, audits, chipset, e os outros drivers, aqui, vou falar para vocês, quais drivers que vocês vão baixar, aplicativos, gente, vocês não precisam baixar, ainda que é coisa da tela, coisa inútil para a gente, tá, então, aplicativos, esses dois, vocês esquecem, áudio, vocês baixem o driver de áudio, chipset, vocês podem baixar os quatro, que são importantes, CPU, baixa o driver de CPU, que é um Dell, mas, baixa, também, que é importante, entradas, podem baixar, gerenciamento, segundo sistema, baixa, o de rede, podem, de rede, baixem só esses dois drivers, aqui, o da Dell, não precisa baixar, serial sata, baixa, e o mais importante de todos, aqui, o driver de vídeo, vocês venham fazer ele da luz, feito isso, vai aparecer, essa tela aqui, vocês vão mandar continuar, aí, eu já, tô até baixando o driver, aqui, tô fazendo um backupzinho, que eu vou formatar o notebook, esses dias, que eu já instalei, desinstalei muita coisa nele, durante o período que eu tô com ele, e falando em formatação, gente, uma coisa que eu recomendo, vocês a fazerem, pra, configurar o seu notebook, assim que vocês, tiveram o notebook em mãos, quando vocês receberem ele, formatem o notebook, a Dell, instala muita porcaria no seu notebook, então, não compensa você só desinstalar, eu recomendo, vocês formatarem o notebook, vocês coloquem um Windows, de sua preferência, de sua preferência, de sua preferência, coloquem algum Windows 64 Mix, que nem no meu caso, eu tô usando o Windows 7 Ultimate, 64, arrondando os jogos todos perfeitamente, tá, agora, vocês, feito isso, vocês, é, formatarem, e instalaram o Windows, tem preferência em vocês, vocês vão começar a instalar todos os drivers, depois que vocês instalaram os drivers, gente, tem dois jeitos de configurar o notebook, pra mim, o primeiro jeito deles, é o jeito manual, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, o que vocês vão fazer, vocês vão clicar com o botão direito do mouse, no, na área de trabalho, tem aqui, propriedades gráficas, e, configurar o gráfico como tado, você vai clicar em gráfico como tado, vai abrir, essa janelinha aqui pra vocês, provavelmente, não vai ter quase nada, nessa, nessa pequena, nessa janela aqui, o que vocês vão fazer, vocês vão clicar aqui, procurar, procurar, vai procurar o jogo que vocês querem, deixa eu pegar aqui, o BF3, por exemplo, e vou mandar abrir, assim que ele abrir, ele vai aparecer, nesse lugarzinho aqui, só que nessa opção aqui, onde está escrito, autodesempenho, vai estar escrito, não configurado, o que vocês vão fazer, vocês vão deixar a opção, autodesempenho aqui, tem autodesempenho, e economia de energia, economia de energia, é óbvio, daí, o jogo vai rodar com o lag, vocês vão deixar aí, autodesempenho, e vão mandar aplicar, pronto, feito isso, vocês podem abrir, o jogo vai estar rodando normalmente, tem a segunda maneira também, gente, a segunda maneira, é o seguinte, assim que vocês abrirem o jogo, o jogo vai realmente, se abrindo muito longe, não precisa se preocupar, tudo o que vocês vão fazer, vocês fecham o jogo, assim que vocês fecharem o jogo, e está aqui na área de trabalho, vai aparecer uma mensagem, aqui no ponto da tela, ou aqui, com a seguinte frase, com a seguinte mensagem, o aplicativo, pf3.px, usa gráficos em 3D, e não está configurado, você deseja configurar, você vai falar que sim, vai abrir essa mesma janelinha, aqui novamente, você vai colocar, em autodesempenho, quando aplicar, e pode abrir o jogo, normalmente, sem problema nenhum, eu vou mostrar aqui, para vocês gente, uma coisa aqui, que o cara, deixou um comentário, para mim, perguntando, ele me perguntou, como que faz, para selecionar, a placa de vídeo, no notebook, realmente, não tem como, selecionar, a placa, seleciona sozinha, quando você, vai jogar, que nem vocês podem ver, que está selecionado, em tela da gráficos, 4x6, isso gente, vocês não precisam, ficar preocupados, isso é do notebook mesmo, a placa de vídeo, funciona apenas, para jogos, sabe, e, eu acho que é isso mesmo gente, qualquer dúvida, vocês podem, deixar um comentário, aqui embaixo, no vídeo, eu vou estar respondendo, assim que possível, ah, outra coisa, que eu, que eu estou esquecendo aqui, no notebook, que é o Instagram, que é, tem 3 botõezinhos, que eu vou, colocar, uma foto deles, para vocês, agora, esses 3 botõezinhos, vocês vão apertar, o primeiro botão, esse que está brilhando, na foto, vai abrir, a seguinte, essa seguinte, menuzinho, vamos colocar, esse menuzinho, do computador aqui, vocês vão, nessa opção, de bateria, tem, 3 opções, tem o equilibrado, no caso aqui, está escrito, meu plano personalizado, mas, provavelmente, vai estar escrito, economia de energia, e alto desempenho, vocês deixem, marcado, alto desempenho, se vocês colocarem, em equilibrado, o jogo, vai rodar, mas, vai rodar, com um pouco de lag, se vocês colocarem, em, economia de energia, o jogo, vai rodar, com lag, se vocês colocarem, alto desempenho, o jogo, não vai rodar, com lag, vai rodar, lisinho, vocês vão poder jogar, tranquilamente, tá, e o que eu, recomendo para vocês, deixem essa opção, sempre marrecada, usem as outras, duas opções, só quando vocês, estiverem, usando o notebook, sem, tá ligado, na, na força, tá, feito isso, gente, seu notebook, está configurado, para jogos, agora é só, correr para o abraço, instalar os jogos, como vocês quiserem, o BF3, o Blackout 2, e você está feliz, gente, tem, só, relembrando aqui, qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário, no vídeo, que eu vou responder, assim que possível, é isso aí, gente, um abraço, e até o próximo vídeo.